Leva-se dez, quinze, vinte anos para se formar um grupo de cientistas como este. De repente, por falta de apoio, alguns são forçados a mudar de atividade, outros são obrigados a mudar de país para continuarem sendo cientistas. E uns poucos se transformam nos únicos conhecedores de importantes especialidades. E continuam únicos, porque não deixam substitutos. Este é o retrato de um país que não leva a ciência a sério. Este país precisa mudar, precisa de ciência. Este país precisa mudar, precisa de ciência.